Após furtar um comércio no centro de Varzinha, segundo a polícia, não é a primeira vez que ele invade o local. Então só nesse local, né, ele já entrou mais de uma vez, nesse local e em outros, e ele está na rua, né, e ele está na rua. A polícia trabalha, mas olha, Rexona, isso aqui, Belinha, é pra você passar debaixo do seu sovaco, pra não ficar esse cheiro de gambá, viu, Belinha? Ele queria ficar cheiroso, ele queria ficar cheirosinho. Pô no ar. O furto aconteceu bem aqui na rua Delfim Moreira, no centro de Varzinha, uma das principais e movimentadas da cidade. Segundo informações da polícia militar, o suspeito de 32 anos já é um velho conhecido no meio policial. E os funcionários do estabelecimento invadido também contaram pra polícia que ele é reincidente, ou seja, já entrou no local outra vez. A polícia iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito no bairro Vila Floresta. Ele estava com os objetos furtados, pegou da prateleira do estabelecimento bem na cintura, foi preso em flagrante e levado pra delegacia, que inclusive fica um pouco pra baixo aqui. Ô, Guto Moreira, ó, Guto Moreira, menor potencial ofensivo, Guto. Dois rexona, pra passar... Pra passar debaixo das axilas, né, pra passar... Que nádegas, velho, ninguém...